Hoje é dia 22 de janeiro de 2010, nosso último dia em Florinda, com as regras na praia de campestes e no Litoral Sul. E olha aí, como está hoje? Olá, gente, galera, a praia desesta praticamente. As pessoas estão jogando. Olha, gente, a gente está indo indo para o céu. Daqui a pouco nossos amigos vêm para cá e a gente aprende a surfar. Ai, que medo. Ai, gostei lá. E aí, galera, não, não, vou ficando por aqui agora. Tchau, tchau, tem o mar, hein? Uou! Tchau, tchau, tchau.